Walking Dead. Por que eu escolhi a versão importada? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gakesaço. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar aqui sobre Walking Dead. Eu tenho aqui os Compendiums e eu vou explicar as razões de eu ter optado pela versão importada ao invés da nacional. Bom, estou fazendo esse vídeo por sugestão do Tiago Neto, que ele viu alguns dos vídeos aí que eu já havia publicado e ele pediu para eu comentar. Ele viu aqui atrás e pediu para eu comentar sobre. Então, tem aqui o número 2 e o número 3. Então, bom pessoal, quando eu fui optar, quando eu estava prestes a comprar a minha primeira edição de Os Mortos Vivos, Walking Dead, a primeira coisa que eu fui pesquisar era qual editora publicava aqui no Brasil. Então, eu fui descobrir que a HQM publicava aqui no Brasil. E depois eu fui pesquisar com que frequência ela publicava. E eu descobri que a frequência não era boa. Ela publicava uma vez por ano ou até menos. E o outro critério que eu utilizei foi o preço. Porque nessa coleção de três Compendiums, eu consegui comprá-las por mais ou menos R$ 550 os três. Cada um tem mais ou menos mil páginas de quadrinhos. E eu fiz o custo-benefício. Quando eu fui fazer a compra, a HQM tinha lançado Os Mortos Vivos 18. E eu fiz os cálculos. O Walking Dead 18, o Os Mortos Vivos 18, compilava até o volume 108. Então, a coleção da HQM do 1 ao 18, compilava as edições 1 até a 108. E custa cerca de R$ 35, preço de capa. Isso, no fim das contas, dava uns R$ 630, para ter a coleção toda, completa, né? Em andamento da HQM, do 1 ao 18. E aí eu fui e fiz o custo-benefício. Porque esses três Compendiums de mil páginas cada, mais ou menos, eles compilam das edições 1 até R$ 144. A última edição aqui é R$ 144. Então, eu consegui comprá-las por R$ 550 na Amazon, que eu lembro. E eu fiz o custo-benefício. Pagar R$ 550 para ter do 1 ao R$ 144, ou pagar R$ 630 para ter do 1 ao R$ 108. Acho que a escolha é meio óbvia. Então, eu optei por fazer aí, por pegar a versão importada. Existem outras edições importadas. Tem uma edição importada que é belíssima, é lindíssima. Só que ela é muito cara. Que são o Walking Dead Omnibus. São seis Omnibus que tem até o momento. Eles compilam... Cada Omnibus é metade de um Compendium desse. Então, se esse aqui compila da 1 até a 48, o primeiro Omnibus vai da 1 até a 24. E o segundo Omnibus vai da 25 até a 48. Algo assim. Então, seis Omnibus equivalem a três Compendiums. Só que o Omnibus é belíssimo. Ele é num tamanho maior, num formato bem maior, em capa dura. E ele tem uma capa de... Tipo uma case, assim. É lindo, é lindo. Pra quem é fanático com o Walking Dead e tem esse dinheiro pra investir, invista no Omnibus. Se for comprar aí alguma coisa importada. Essa edição, ela é simples. Ela não tem material extra. Ela não tem nada. É simplesmente a história. Não tem nada. Não tem nada extra. Não tem material extra. É só histórias, edições, 1 até a 48, esse aqui. Não tem nada. É um papel cartão. Ó, capa cartão. Um papel semelhante ao Couché. É um papel Couché, eu acho. E assim, não tem material extra nenhum. Então, são só as edições. E em questão de acabamento, sem dúvida, a edição da HQM vale mais a pena. Porque a edição da HQM, ela tem um verniz localizado na capa, tem orelha. Assim, sem dúvida, é uma edição mais bem acabada. E essa aqui é algo bem simples. Não tem nada demais. Uma capa cartão com a história dentro. Não tem nem introdução, ó. Já começa na história. Não tem nada. Mas, é uma edição econômica. Lá nos Estados Unidos, é uma edição econômica. Deixa eu ver se tem o preço. Lá nos Estados Unidos, ela é vendida por 60 dólares. Essa edição aqui. Então, assim... Bom, esses foram os critérios que eu utilizei. Pra pegar o Walking Dead. E sem contar que... O Fábio, o outro membro do HQ Exaço. Fez um post recentemente no Instagram falando que já fazia quase dois anos que a HQM não publicava mais nenhuma história desses encadernados. Ela só estava publicando na mensal, na quinzenal, eu acho. Então, o volume 19 tá pra vir, tem quase dois anos e não saiu. E eu acho interessante na hora de comprar, que foi algo que eu levei em conta, é a confiança na editora. Agora, quem tá colecionando a edição nacional não sabe nem se vai terminar a coleção, porque não sabe se a HQM vai continuar, sei lá, se a HQM vai falir, enfim. E aqui, como é uma publicação direto da Image Comics, a Image Comics não vai falir tão cedo. Ela tá com uns trabalhos excelentes, não tem como falir. Não tem como ela parar, enfim. Só se cancelar essa série, por algum motivo. E ela vem direto da Image Comics. Então, você não tem que passar por outra editora, depender de outra editora pra publicação. Pra importar, eu importei pela Amazon. E, enfim, é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Tá aí os critérios que eu utilizei pra optar pela edição importada, por esses compendiums. Então, foi a periodicidade. Ah, e é importante falar também que esses compendiums demoram pra sair. Eles colecionam, compilam muitas edições, mas demoram pra sair. E isso dá pra dar um alívio no bolso. Acho que elas estão saindo de dois em dois anos. Essa aqui é de 2009. Depois, em 2011, saiu o volume 2. Em 2013, saiu o volume 3. E agora, eles devem estar esperando juntar umas 44 edições pra lançar o Compendium 4. Bom, então é isso. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Explicando as razões de eu ter optado pela versão importada. Eu gastei menos do que eu gastaria comprando a edição nacional e consegui mais edições. Então, aqui eu tenho do 1 ao 144. No nacional, da HQM, do 1 ao 18, vai do 1 até o 118. E a questão do custo-benefício. Enfim, o custo-benefício desse Compendium, pra mim, me pareceu ser melhor. Bom, pessoal, é isso. Espero ter contribuído aí pra vocês. Se vocês estão aí pra decidir comprar o Walking Dead. Não se esqueçam, se vocês têm uma grana pra investir, se vocês realmente gostam muito dessa série, procurem pelos Omnibus. Na Amazon tem. São 6 Omnibus até o momento. São edições belíssimas. Capa dura, com case. Assim, uma coisa de luxo. É muito bonito mesmo. Enfim, se inscrevam no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram. HQzaço. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.